O último representante da capoeira utilitária. Fala tropinha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal a Tropa Warriors, a tropa de guerreiros e guerreiras do esporte. Hoje irei te apresentar o francês Hanson Genbieve, o lutador de MMA de 23 anos que tem o estilo mais próximo da quase extinta capoeira do mestre senhorzinho. Por mais que há décadas não existe mais pessoas treinando aqui no Rio de Janeiro esse estilo de capoeira, porém esse lutador carrega esse estilo bem parecido com a capoeira utilitária. Que basicamente é a capoeira sem ginga, sem música, é a antiga capoeira carioca, capoeira objetiva com o intuito de usar nas lutas. Eu sei que pra você pode parecer algo estranho falar que sim, existiu uma capoeira sem instrumento, existiu uma capoeira sem ginga. Eu sei que pra você pode parecer algo estranho, porque a capoeira de hoje em dia só existe com ginga e instrumento, porém existiu uma capoeira assim antigamente. E esse é o lutador que tem o estilo mais parecido com essa antiga capoeira carioca. Inclusive essa capoeira era vista como uma das melhores lutas no antigo vale tudo. Tudo que eu falo, mas o que tem que viver se não tem ESTHER EN runa? Eu acho que vou tentar, 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 tentar encontrar o que eu lembro. Eu acho que vou fazer aqui, olhar para o que é, ok? And we all got dreams, we all want things But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be And do you believe we can do anything But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be E caso você queira um vídeo falando mais sobre esse estilo de capoeira, capoeira utilitária Deixa seu like e comentário que farei um vídeo sobre no nosso quadro aqui do canal No qual eu falo de lutas pelo mundo Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho